Muito cuidado com aquela tua amiga baixinha que te mandou mensagem hoje, muito cuidado, abre o olho e manda te dizer o Senhor, porque eu via muitos ciúmes de uma pessoa com você viu, tem uma amiga sua entre parênteses, escuta para não chorar depois, a Bíblia diz, credes nos que os meus profetas falam e tereis vitória, mas o que não crê chorará, está nas tuas mãos, tem uma mulher que se você clicar aqui na setinha agora, aqui nos três pontinhos, e no teu whatsapp, tu mandou mensagem para ela e ela mandou mensagem para você hoje, E sabe o que mais mexe com o coração do profeta, é que as vezes a apunhalada nas costas não vem de quem a gente não conhece, vem de quem está perto, está próximo, só que escuta o que o profeta vai te dizer aqui, uma revelação muito forte, Quero que você já coloque o teu nome nos comentários para eu estar orando por você, está orando pela tua casa, orando pela tua vida, você está precisando de oração, e você vai seguir o meu perfil aqui para você vir dar o testemunho, Porque o que Deus vai fazer, o que Deus vai, é muito forte, é muito forte, tem uma mulher que está te procurando, está mandando mensagem, só que ela tem ciúmes de você, e não é ciúmes coisa boa não, é maligno, ela queria viver o que tu vive, A tua bênção, a tua alegria, está incomodando ela, diz o Senhor, e ela te procura, pergunta como está as coisas, só para ver se você está bem de verdade, porque ela não quer que você fique bem, Só que Deus vai tirar do teu caminho agora, um espírito maligno, por nome disso, ciúmes e inveja, está caindo por terra, olha bem no meu olho, você vai colocar o teu nome aqui nos comentários, o profeta vai estar orando por você daqui a pouco, No final desse vídeo, oração poderosa, profética, e você vai me dar um valeu demais também, um presentinho para fortalecer essa página, porque a investida do cão para derrubar é muito grande, mas não vai, já caiu por terra toda ação contrária, Já caiu por terra toda ação contrária, em nome de Jesus, porque o Senhor manda eu te dizer, o Senhor manda eu te dizer, que Ele está indo na tua frente agora, Ele está indo na tua frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espelhos, e ordena o anjo para contigo lutar, Meu Deus, essa mulher ela vai te chamar de hoje para amanhã, quando ela te chamar, Deus vai te dar um choque de realidade, você vai saber do que o profeta está falando, e Deus vai te dar estratégia de sabedoria, para você se afastar dela, toma posse.